Ficou bom. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Ficou bom. Filhos, rápido. Estamos aqui gravando, reunidos e tal. Eis que aparece o Paulo, tá? Tio Ganha Total. Ele tava assistindo e eu não vou falar mais nada. Fala você, porque senão parece que o jogo é culminado. Tava perguntando se ele tá ganhando alguma coisa, porque eu peguei a 390 por causa dele. Comecei a assistir o canal, etc. E aí aproveitando aí a Suhai, puta preço, mano. Meu perfil é péssimo. Solteiro, moro sozinho. O concorrente ficava na faixa 2,5. O antes ficou um pau e sem. E uso pro dia-a-dia, hein? Pra trampar. Beleza? Pode ir atrás que é firmeza. Pô, essa mão tá aí lá ainda mesmo, velho? Solteiro, bebe. Ficou melhor que o seu. 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 É pra mim 16, né? Vai 31. Mas eu uso dia-a-dia pra trampar. Saio do conduzir e vou pra zona norte. Então tá igual assim? O perfil tá igual assim na utilização? É, que a única coisa é só que eu sou alcoólatra. É que o que eu falei no perfil. É, então um pouco mais... Mas próximo passo, cara, é tentar fazer um track dele. Pô, vamo aí, hein. Vamo comigo, por favor. Já que você tá... Prazerasso cara, sucesso Obrigado, obrigado Obrigado mesmo Valeu mesmo, ó De verdade, é de verdade, não sou eu que tô falando Eu vou embora Filmagem dramática Aqui no seu canal Comentando o que você já sabe Já viu, não tem porque comentar E a gente comenta E aqui a gente tem 2 mil reais Na falta de 2 mil reais 2 mil reais E mais 2 mil reais aqui E mais um bolo de figurinha repetida Então as pessoas gatas estão aqui Tem aqui, ó, quer ver? Entra na Corácia aí pra você ver Croácia? É, ó Vamos lá Marroco Aqui, ó Ivan Strignik É... Toráchezique Tem o... Brusovic Brusovic Kovacic Benegrip Nada é com Zic Nada é com Zic Todos eles lá aí E aqui, ó Tem bom gosto Se você quiser ter bom gosto igual a ele Vai lá aqui embaixo Na 2MT A camiseta do Valcaré Com luxo Vai ficar elegante e bonito Com estilo Filhos Rodrigo da Fica Seguro Ele não chama de Vitor Ele não chama de Durval A gente bateu um papo ontem E ele falou... O cara que chama Vitor É um cara mais granfino É verdade Então ele tem um estilo próprio É verdade É verdade Vitor são poucos E geralmente quem chama Vitor também é um capeta E o que mais engraçado Com ele Conseguimos um desconto Falamos ontem sobre o luxo Para vocês Especialmente para vocês Então tá bom É o seguinte A Tiger de vocês agora está Ó Joia Eu vou tentar não cortar ele Mas eu vou conseguir cortar É... Eu sempre indico Com ele E você fala com ele Ele vai fazer o melhor negócio Que você imaginar Eu nunca falo Valora Vai dar tanto Porque eu sei Olhando para você aqui Que você vai fazer o melhor Sempre E não tem para ninguém Não Ótimo Então tá bom Obrigado Fala Durval Careca Sempre tá Entrou no banheiro Vim no banheiro Para os Durval Careca Foi na papelaria Durval Careca Foi cagar Aí Então você que assiste os vídeos Do Durval Careca Toda vez que você for Entrar no nosso site Buscar uma cotação Segura de moto De carro De vida Lembra sempre de falar Olha Eu vim pelo canal Do Durval Careca Isso é muito importante Para nós Até para a gente buscar Um desconto Em caráter de exceção Para você Como a gente fez Com você Estefan Gostei do caráter de exceção Vamos aqui Mais agradecimento De cima para baixo Não Então vamos lá Diego Vivance Fernandes Show Bruno Ferreira Cravo Praia Grande Tamo junto É nóis Baixada Santista Tamo aí São Paulo Carlos Roberto Reis De Jesus Júnior Saiu muito Carlos Roberto Reis Júnior Um abraço grande Para você É nóis Mateus Munhoz Ruiz É Ruiz? Ruiz Ruiz Um abração Meu amigo É nóis Eduardo Nogueira Dias Tamo junto Tamo together É boa Sérgio Sérgio Gomes Ramos Júnior Sérgio Gomes Ramos Júnior Sérgio Ramos Olha aí Sérgio Ramos Tanto eu Liga lá 3 e 15 Então se você ligar 3 e meia Ele já não está mais Com o espírito Aí você consegue Te atender Eu estava na dúvida É o seguinte Filhos Por exemplo A moto foi roubada Tal E a minha dupla Subiu Desapareceu E evaporou Se eu encontrar Algum cartódromo É nóis É Seguinte Vamos supor que Achou a moto Em 3 dias Só o osso Só o quadro Só o quadro Vai o quadro E uma roda dianteira Sem o pneu ainda Sem o pneu Só a roda dianteira E aí A moto fica assim É E aí Excelente Tem seguro É A gente viu nessa pauta Achei interessante Porque é uma dúvida Que queria Exato Na verdade É um diferencial Vou até puxar um pouquinho A sardinha da Surrai seguradora Porque Além da cobertura De roubo e furto E assistência 24 horas Em todo o Brasil Com preço excelente Para seguro de moto Seguro de carro Se encontrarem a moto Então como é que funciona O sinistro Roubaram a moto A gente comunica o sinistro Para a seguradora Depois de 3 dias A polícia civil Encontra e liga Para o Durval Achamos a sua Duque Só o quadro A roda dianteira Sem o pneu E aí Senhores O que acontece A seguradora Ela indeniza O cliente Sim Então isso é um grande diferencial Da companhia Da sua raiz seguradora Então não fiquem Preocupados Ah Eles acharam Só o quadro Eu vou ficar com prejuízo Não Então Existem casos Que até menos Que 75% De prejuízo Da moto Do valor Da sua moto Se a sua moto Custa 10 mil Então o prejuízo Tem que ultrapassar 75% Há casos em que Menos de 75% Se a polícia Encontra e devolve a moto A seguradora Te indeniza Então esse é um grande diferencial Que eu acho muito bacana O foda é que os caras Riscam o quadro Riscam o número de chassi Pra achar também Já uma treta É Desculpa Desacontece Tão mais ligação Perfeito Tem essa Tem Então E vão te pagar Você vai comprar outra moto Vai ficar despreocupado Fique despreocupado Despreocupado Você só vai ficar Se você sair daqui Sem seguro Não, não, não No Brasil mesmo Aí você vai ficar despreocupado Quando você ficar aqui Você vai ficar preocupado Mas tem a segurança Para você ficar Pelo menos Despreocupado Exatamente É o Fabio Jardim Silva Fabio Um abraço para você Primeiramente É nóis Aí sim Eu gosto Você é um cara Que é rápido É rápido Pega rápido A coisa Não, pega não É muito rápido Ele pega É o seguinte Seguro completo Cobre tombo Em autódromo Em cartódromo Teve um vídeo Antigo Que eu gravei Com o pessoal Da Sinal Verde De DPVAT E a gente já Tratou esse assunto Eu posso Pode, claro Pode Você já tem uma resposta Eu posso Filho Quando você vai Para um autódromo Ou um cartódromo Infelizmente Você está fazendo Uma atividade De alto risco E em nenhum momento A seguradora Cobre você Porque no autódromo Apesar de ser mais seguro Você vai para Se superar Para exigir mais Para conhecer mais E o risco E o risco também Ele é maior As pessoas falam Que no autódromo É mais seguro Realmente é mais seguro No autódromo Para cair Mas a chance De você cair Também é muito maior No autódromo Do que na estrada Porque no autódromo Você vai se explorar E vai tentar Descobrir seus limites Então é natural Que você venha ao solo Com mais facilidade No autódromo Do que na estrada Porque você está Se experimentando Então logo Não cobre Exatamente O risco de acontecer Um acidente Muito maior Você está Exigindo o seu máximo Na moto Se você quer Tirar aquele segundo Quer fazer aquela Ultrapassagem E aí realmente Não tem cobertura Perfeito Bom Tem um O Vladimir Falcão Ele pergunta Se Falcão Com o recorde Com a maniação Você lembra? Caramba Aquele babudo lá O Falco Da hora Atende na Bahia? Atendemos Nossa corretora Ela está localizada Fisicamente Na Baixa do Santista No litoral Do estado de São Paulo Porém a gente Atende em todo o país Então você que mora Em Manaus No Amazonas Mora em Goiás Mora no Rio Grande do Sul Pode ligar Que a gente tem Esse atendimento Para você Lúcio Boa Bom O seguinte O Francial Franco Ele falou Que quando você estava Começando a falar Sobre seguro Para funcionar no público Eu fui Um cara Meio falso do Silva Faustão Você foi Faustão Um pouquinho Faustivo E te interrompi Drasticamente E ele queria saber Essa questão do funcionário público Se ele tem desconto Se ele tem Está seguro Funcionário público Ele tem alguma Funcionário público Você Quer mais desconto? Tem 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 também Tem também O que não basta Só a gente pagar Para você Viver Tem que ter desconto Também no seguro Claro Mas aí o cara fala Mas eu me dediquei Estudei a vida inteira Para conseguir isso Existem algumas seguradoras A Suhai não tem isso Mas na Porto Seguro Na Mafra A seguradora Ela realmente dá um desconto Sim E se você for um youtuber Dá desconto? Infelizmente Não temos Se chegar na Porto Seguro Não tem? Não temos Não é um youtuber Que passa uma informação Que dá dica Não Isso não Um youtuber tipo Iené Que pinta o gosto de chocolate É Estala um toboágua gigante Na casa de banco de telhado Um negócio assim Que é importante Para a sua vida Por exemplo Que vai mudar a sua vida Se assistir aquilo Vai mudar a sua vida De uma coisa assim Esse cara Tem um descontinho legal? Na Porto Seguro Por exemplo Fala assim Eu sou um youtuber Iené Tipo Tem um descontinho? Não temos Não temos Não temos Então assim Infelizmente Você vai ter que virar médico 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 de seguro? Tem Aí ó Que médico salva vidas Rodrigão É o seguinte Marcão Flora Arranto que ele seja até Fã do Kiss Ó Ô louco hein Marcão Flora Rock and roll Se eu vender Se eu vender minha moto E ficar sem Por um ou dois anos Quando eu for comprar outra moto E for fazer o seguro Eu tenho direito ao bônus Que eu tinha antes? Não Perdeu Infelizmente É sério? É sério? É verdade É verdade Então por exemplo Se você é bônus 5 Ou seja Você tem 5 anos Entre 5 a 6 anos De seguro de moto Sem bater Sem roubar Sem acontecer nenhum sinistro Né E aí você vende sua moto Você vai ficar 12 meses Conforme você falou E aí depois Você quer refazer o seguro Tem direito A você resgatar O bônus Que você teve Ou pelo menos Diminuir uma classe de bônus Não Infelizmente Você perde Todos aqueles anos De seguro Que você teve E aí você tem que Vai fazer tudo de novo Iniciar de bônus 0 Seguro novo Depois Na primeira renovação Bônus 1 Segunda renovação Bônus 2 Então infelizmente Perdemos o desconto Porque geralmente Se o cara for fazer um seguro Vai puxar o CPF do cara Sim Vai ver que o cara Não tem nenhum sinistro Que não tem nada Que o cara foi um cara Pô por que não né É Eu acho que as seguradoras Até deveriam repensar Você vai ser essa voz Em alguns clientes Em especial Liga agora Já para o Sul América Porto Seguro Mafri Suhai Você Seguradora Esquece o Rodrigo Que não tem nada a ver com isso Se a gente vai ver esse vídeo Dá uma repensada nisso Eu acho que o cara Que tem um bom comportamento Um cara que Sempre foi Bonito assim Igual o Bruno Por exemplo Cara dedicado Mas ele é bonito Porque ele é meu irmão Porque ele é seu irmão Então assim Porra Dá o desconto pro cara Por mais se ele ficou Um ou dois anos A gente não deu pra fazer o seguro Sei lá o que aconteceu Na vida do cara Mas o cara não te deu Nenhum problema até então Faz essa pra gente irmão Ajuda a gente Ajuda aí Tem um perfil muito bom Por favor Vamos avaliar isso aí direitinho Claro Eu sempre faço esses adentos Assim quando eu vejo Que é importante Matheus Lopes Ô Matheus Chupa essa aqui Você achou que isso é legal Porque você tem bônus 8 Eu tenho bônus 10 Ô louco Toma essa Nossa E esse bônus Ele tem bônus 10 Mas é de carro Tá Certo Se ele fizer um seguro de moto Conta 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 Não, não, sério Conta Conta também Conta também Legal Então tipo Bom, legal Então conta Então luxo total E não vai deixar de ter segura Mas se você pega o seu bônus aí Tá sacanagem Não, vai perder seu bônus Passa pro pai Passa pro Pra esposa Passa pro filho Mas não deixa cair esse bônus Passa pra mim É, eu também Viu É, meu Vê aí Então às vezes A gente pesa um pouco Aqui na Suhai Principalmente ele É E a Suhai não tá dizendo nada Você tá aqui falando Porque Como a gente anda de moto Exatamente A gente vê que a Suhai hoje É uma seguradora Que tá mais É Ao lado do Motociclistas Entre a Suhai Se tivesse ao lado Ao lado ela tava de graça Mas não tem como Mas vamos supor Mas ela tá mais próxima Ela tem que ajudar Da melhor forma possível Tipo Fazendo um preço justo Sabendo que mesmo assim A moto é Querida É roubada E tal Mas ela consegue fazer Um preço mais Eu digo até Ou até uma opção De seguro mais luxo Pra quem tá em moto Então A gente Tava estudando Tem até uma tabela legal Que ele vai falar assim Da Pega duas motos Assim pra dar diferença Mas então Entenda Ele trabalha com Porto Ele trabalha com Sul América Ele trabalha com Mafra Ele trabalha com Você quiser Mas 15 seguradoras É Como a gente fala de moto A gente fala da Suhai Porque hoje a Suhai tem um Um preço bacana Vamos dizer assim O preço é extremamente Bacana mesmo Eu vou te interromper Se não vai ser fácil Mas vai Eu comprei a moto Já sabendo que eu ia pagar Menos de dois mil reais Eu tenho uma Suzuki GSR 750 Inclusive eu tava fazendo um review E você não trouxe ela Exatamente E eu pago hoje Senhores 1.400 reais de seguro Então eu só comprei a moto Por conta disso Então você que tem dúvida Ah quero comprar uma Fireblade 1000 Quero comprar uma CX10 O preço é extremamente menor Chega até 80% de desconto Mas vale a pena também Não Vale a pena também Falar o seu perfil Sim Sim O perfil é muito importante Que você é corretor Mas a noite você é pastor Sim Então você faz um culto Então tem um desconto especial Pra você levar a palavra Casado Três vezes Sim Sete filhos Então assim Foi impossível É um cara que não tem como fazer besteira Porque o cara já tá com a vida toda amarrada Entendeu? Toda comprometida Você não tem seguro, irmão? Puta, não deu pra fazer Acontece, Rodrigão Sim, sim Então é assim, meu Você tem uma regra O que você não gastou de seguro Vai dar mil reais Você vai dividir Esses mil reais E vai pagar estacionamento Sempre Estacionamento aqui Estacionamento ali Estacionamento ali E já era A única vez que eu não portei um estacionamento A moto sumiu Rodrigão, pega dois casos aí De tipo Compara uma tabela aí Só pra gente ter uma ideia Pega duas queridas aí O ativo leve Entre o seguro Suhai E o seguro Das companhias que aceitam Um seguro completo Não vou citar não Então A lendária Hornet Você que tem LENDÁRIA LENDA De comprar aquela Hornet Hornet Alguns chamam de Hornet Nunca tive uma Hornet Então você vai contar o seguro PÁ Não tem nem aceitação Quanto fica o seguro E aí pegaram a XJ Aí o que que fizeram com a XJ Fizeram isso aí Não pego mais a XJ, irmão Vou no MT-07 Até ver Até ver Mas quando não tinha MT-07 Como é que você fazia? Não andava Ficava na Fazer É? A Fazer 600 Sempre quis Sempre quis uma Fazer 600 Nunca tive a oportunidade De ter ela Porque ela era mais cara Aí eu fui pra Bandit 650 Luxo E na época Ela tava na dúvida Entre a Hornet e a Bandit Olha aí Aí o João Toledo Aquela promoção Com o seguro Falei Vai Agora É já Pode pegar essa aí É porque ela é mais chocha Ela balança Então não sei o que Balança mas não cai Deixa comigo Irmão Cadê o Hornet aí? Ó Batiu Passou Boa Zero Aí o cara Porra Essa moto é boa É maravilhosa Cara Ontem tava falando que chacoalhe Agora a moto virou boa O piloto nunca O piloto nunca Foi que eu ando no farol Tava na KTM Então Essa moto anda aí Falei Não Quem anda sou eu A moto A moto A campanha Tá ligado? E o cara tava com aquele São Marino Que a viseira Tipo Sabe Tava assim Dá licença O cara parou aqui no farol Assim com São Marino Com aquela viseira Rapid Fire Rapid Fire Botão vermelho aqui Isso é Injetor Easy Clutch Easy Clutch Aí ó O cara assim ó Mano É só moto Toando hein Comparativo Comparativo Eu vou falar uma E você fala outra Pronto Escolhe uma moto Você vai escolher uma moto Hoje você vai escolher uma Então vou falar da Hornet Então pronto Então vou falar da Hornet Que é o meu sonho Que eu nunca tive É o primeiro É o sonho meu Que eu nunca tive A lendária Hornet Que ficou no meu coração Então a Hornet Cadê ela aqui ó A primeira É a primeira Média das seguradoras X 4 pau E meio Quando tem aceitação E quando tem aceitação Tá sendo bonzinho ainda Essa comprada Na Suhai 2 e meio É dois contos de diferença Tá vendo? Não é São dois contos É esse álbum aqui ó De economia É um álbum desse de economia Porra Rodrigo é? É um álbum desse de economia Pega uma outra aqui Vamos lá BMWF800GS Nas demais companhias 5 mil reais Nas Suhai Eu não sei Acho que ela passou a Hornet Passou? A GS800GS Tem que consultar Não temos essa informação No momento Malandro Não temos essa informação No momento Nós podemos verificar 4,800 4,800 4,881 Vamos arredondar pra 5 mil Na Suhai 900 GT 900 900 reais 900 reais Sério? 2 álbuns? 4 vezes menos 2 álbuns 2 álbuns Caraca Da Copa do Mundo Então pera mais uma aqui ó Vamos lá XT660 3,700 3,700 Nas demais Na Suhai Quanto? 1,500 Quero acelerar daquela Tiger Que saiu daqui Acho que é 1,500 Então eu vou fazer um breve comentário Não, Tiger não É a Stipple 1,500 Se você tem dúvida Do valor de segura da sua moto Deixa aqui nos comentários também Ou entra no nosso site Que tá aqui no link Abaixo Manda pra gente um e-mail Solicite uma cotação Que a gente vai falar com você Vai fazer uma cotação pra você Luxo total Se você tem um carro Que tava assistindo agora Irmão Hyundai Tucson Que é a Tucson 3,700 Então rouba bem essa Tucson Sério velho Vamos lá 3,700 2,5 na Suhai 2,200 na Suhai E a S10 5,200 E 3,400 na Suhai Caraca velho Uma diferença gritante né Muito grande Muito grande Muito grande Não tem um Veloster aqui Lembrando do perfil né Sempre do perfil Não tem um Veloster Veloster Não temos Não temos essa comparação No momento Caraca o Polinho 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 1,783 E mileta na Suhai Tá vendo 700 mil reais É luxo né Perfil Homem de 38 anos Amarrado Castrado E casado Possui somente o veículo Utilizei de volta Para o trabalho Lá ele fica com o rastreador E a mulher 24 horas No pé dele No local fixo No estado de SP A mulher fica olhando aqui ainda né O celular Gostou do perfil Homem de 38 anos Capado Casado Morto Um veículo Que apenas vai e volta Para o trabalho Nem olha para cima Nada Não joga bola E volta para casa Jogar bola não existe Nunca Esse é o perfil Tomar uma gelada Nunca Ó Do caraca Esse perfil que a gente falou Foi do carro tá É Então é isso filho Vale a pena 40 minutinhos de vídeo É claro que vai virar muito menos Mas só para você ter uma noção A gente ficou 40 minutos aqui gravando Irmão Nesses idas e vindas Da vida O tempo vai E ele não volta Jamais Mas graças a Deus A gente tem uma câmera Para registrar esse tempo E poder matar ele na saudade Amanhã ou depois Você vai voltar aqui E vai ver esse vídeo E pode ter certeza Que estaremos juntos Sempre Não importa a data O momento O horário Que você assista É nosso Filho Rodrigo Duduval Rodrigo Duduval Essa foi sensacional Duduval que tem o Rodrigo Sempre Então se você precisar de seguro Fala com ele Eu não Se você Se você Assistiu aqui E fizer com outra pessoa Você merece a morte E se você Não fizer um desconto Da hora Você também merece a morte Se você comer mais um pão da creche Você também merece a morte Porque vai fazer um fermento Então assim Ficamos todos unidos Para que a morte não nos pegue Então tá bom São palavras maravilhosas Um abraço grande para vocês Conte conosco Duval Mais uma vez Obrigado 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 Essa parceria de sempre Tamo junto Na boca Delícia Porque o que é meu Eu cuido Sempre Então é isso aí Já que você é Rodrigo Duduval É isso Filhos Tamo te guia De Bruno Não, tudo certo aí? Tudo certinho Então tá bom Beleza